Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o meu corte. Como quem me acompanha aqui no canal já sabe, eu costumo cortar as camadas no meu cabelo. E eu já tenho dois outros vídeos sobre esse assunto, eu acho dois ou três vídeos sobre esse assunto, aqui no canal, onde eu mostro como eu corto as camadas no meu cabelo, como eu cortava quando eu cortava molhado, como eu comecei a cortar o cabelo a seco. E no corte do meu cabelo eu costumo me basear em ângulos pra fazer as camadas. Então se você ainda não viu esses vídeos anteriores sobre o corte, eu vou deixar aqui embaixo no box de inscrições, porque no vídeo de hoje eu vim mais bater um papo e eu mostrei pra vocês um corte real, assim. Fui mostrando eu cortando o meu cabelo e o que é que eu pensava, o que é que eu analisava no meu cabelo antes de cortar a mecha. Então no vídeo de hoje eu meio que já entendi que você já assistiu os vídeos anteriores e já entende da teoria dos ângulos e tudo mais. Então se você não assistiu ainda, eu aconselho que você veja e tá aqui no box de inscrições. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar um pouco pra vocês de como eu estou cortando as minhas camadas hoje. Eu tava precisando cortar o meu cabelo, as camadas estavam bem pesadinhas, então eu resolvi ligar a câmera e compartilhar um pouco pra vocês do que é que eu penso, do que é que eu analiso no meu cabelo antes de fazer o corte. E também, gente, cada corte acaba sendo diferente, porque agora que o cabelo tá crescendo, cada corte eu necessito fazer de uma forma. Então eu acho que o vídeo ficou legal por conta disso, eu mostrei pra vocês como é que eu tô cortando o meu cabelo agora, que ele está um pouco maior, o que é que eu faço, o que é que eu deixei de fazer, então eu acho que ficou bem legal. Eu não cortei muito o cabelo porque eu tava precisando apenas fazer a manutenção das camadas. A maior diferença que vocês vão poder perceber é nessa parte aqui da frente, na parte da franja. Eu tenho uma foto do antes e depois, que eu vou deixar agora pra vocês. E se vocês puderem analisar, na foto do antes, a minha franja tá bem pesada, tá bem reta, tá com os cachos definidos, mas ela não tá com as camadas distribuídas, como já está na segunda foto. Na segunda foto as camadas já estão melhor distribuídas, o volume está melhor distribuído, o cabelo tá mais harmônico e é isso que eu amo nas camadas. Por isso que eu faço sempre, sou viciada em camadas e em cortar camadas no meu cabelo. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. A partir do corte pode ter ficado um pouquinho longa, mas é porque eu quis compartilhar o máximo pra vocês e eu espero que vocês consigam aprender algo comigo. Então se você quiser saber como eu cortei, é só continuar assistindo o vídeo. Como eu corto meu cabelo seco, a primeira coisa que eu vou fazer é desembarassar ele. Então eu começo com bastante cuidado, de baixo pra cima, sabe? De pouquinho em pouquinho, pra não correr o risco de quebrar. Então eu vou pentear ele todo e já já eu volto. E aí E aí E aí E aí Então gente, o cabelo tá penteado e ó, só como fica. Então vou fazer as divisões aqui que eu costumo fazer e que eu fiz nos outros vídeos também. Pronto, divisões feitas. Agora eu vou colocar a mão na massa e eu sempre costumo começar lá por trás. Então vou pegar essa mecha aqui de trás, vou dar uma penteada e observar onde que ela precisa de camadas. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui eu tô vendo que tá bem curtinho, a camada tá boa. Só nessa parte aqui que eu tô sentindo que tá pesando mais, que tá um pouco reto. Então eu tiro essa parte aqui de cima, onde eu acho que já tem camada suficiente. Pego essa parte aqui de baixo e é nela que eu vou fazer uma camadinha assim, nada demais. Mas vou cortar um pouquinho. Eu sempre boto perpendicular a minha cabeça, o que seria aqui atrás, essa mecha. Vou acompanhando os dedos até lá em cima e vou tirar isso aqui. Ó, isso aqui que eu vou tirar. Ó, isso aqui que eu vou tirar. E é só isso mesmo que eu quero, que fique esse mais arredondado. Vou colocar o cabelo lá pra trás. Ó. Como é que tá? O que eu não gosto é que fique tipo um buraco entre os cabelos. Então, aqui ó, como vocês podem ver, tá bem formado o redondinho. Até porque essa parte de trás não era uma parte que tava incomodando. Então, não é ela que eu vou cortar tanto. Então, vou prender aqui e vou para o outro lado. Gente, eu vou cortando assim muito na intuição. Do que eu acho que precisa, entende? Então, eu sigo aquela teoria lá dos ângulos, que eu já falei pra vocês. Mas eu vou muito assim, vendo o meu cabelo. Então, por exemplo, né? Essa mecha aqui, eu não acho que tem tanta necessidade de cortar. Quanto eu cortei na do lado de cá. Né? Que eu cortei um pouco mais. Mas essa aqui eu tô vendo que tá boa. Então, acho que eu não vou mexer nela. Eu solto as duas e dou uma olhada, assim, se tem algum buraco, se precisa fazer camada em algum lugar. Então, ó, gente. Tô bem satisfeita aqui atrás. Não vou mexer mais. Vou prender essa parte aqui de trás e vou para as laterais agora. E as laterais foram o motivo que eu decidi renovar essa camada. Aqui, ó, tá vendo que eles têm camada, mas não tá muito boa, assim. Vou dar só uma renovada aqui na camada do meio. Eu não vou mexer na camada de cima, nem na de baixo. Só vou nessa daqui renovar aqui um pouquinho a do meio. Quando eu cortava com o cabelo molhado, eu apenas pegava cada mecha, fazia os ângulos, né? 90, 80. E depois era isso. Só era isso mesmo que eu fazia. Agora com o cabelo seco é muito bom porque eu consigo observar o que o cabelo tá precisando. Então, corta em cabelo a seco. É muito melhor. Tipo, por isso que eu vou muito na intuição agora no cabelo a seco. Eu... Tem mecha que eu corto, tem mecha que eu não corto. Porque eu vou mesmo observando, né? O cabelo, não vou... Só cortando todas as mechas. Eu vou vendo a mecha que precisa ser cortada. Então, isso que é bom. De cortar o cabelo a seco. E aí E aí E aí E aí E aí E agora que o meu cabelo tá maior Eu raramente faço esse ângulo aqui Raramente faço o ângulo de 180 Porque o ângulo de 180 dá uma diferença maior entre as camadas E como o cabelo tá grande, ele não pode ter uma diferença muito grande entre as camadas Porque senão o comprimento fica bem ralinho E essa parte aqui, se tiver uma grande diferença entre as camadas O comprimento fica bem ralinho e a parte de cima bem volumosa assim, sabe? E a gente não quer isso, a gente quer um equilíbrio Então quando o cabelo tava curto, a camada de 180 graus era a que eu mais fazia Porque dava uma diferença enorme e eu gostava bastante Mas com o cabelo maior não dá pra fazer ela Eu tenho que me conter entre o ângulo de 90 e de 45 graus Mas que isso pode dar errado, como eu falei Dá aquela diferença muito grande entre uma camada e outra Chegamos a essa parte aqui da franja Que é o que me fez querer cortar Essa parte aqui tava pesando muito E apesar de parecer assim, bem ralinho Ele tava muito pesado, sabe? E não tava com um caimento muito bom Então vou cortar hoje Pra ver como é que isso pode melhorar Então ó, eu nunca pego essa parte aqui de baixo E isso aqui eu vou Ver aqui como é que eu vou fazer, na verdade Aqui essa parte tá bem comprida Vou pegar só essa parte aqui de cima Pra cortar E vou fazer o ângulo de 45 graus Que é essa minha parte aqui É a que mais define Então eu não quero que corte muito Ou fazer um ângulo muito grande Porque senão a diferença entre camadas fica grande Então vou fazer aqui o ângulo de 45, ó Tirar um pouquinho E observar se precisa de mais Então, muitas vezes eu solto essa lateral daqui Pra ver, né, junto com a franja Como é que as duas estão funcionando Porque, querendo ou não A franja complementa a parte de trás Então eu solto pra dar uma olhada Como é que as duas estão funcionando juntas Então ó, acho que é isso Essa parte aqui tá bem estranhinha, na verdade Essa parte aqui da frente Não sei o que tá acontecendo Acho que foi o creme que eu usei Mas eu prefiro não cortar mais Eu acho que já deu uma desfiada assim Já deu uma melhorada nas camadas aqui da frente E eu não vou cortar mais Eu espero finalizar E se precisar, se achar necessário Aí sim eu corto novamente Mas eu acho que já deu uma boa aliviada E agora só falta esse pedacinho de cá Que é o que eu vou fazer agora E esse lado aqui eu nunca costumo cortar muito Porque eu já tenho pouquíssimo cabelo desse lado Então eu vou ver aqui o que é que precisa Acho que precisa cortar um pouquinho aqui Aí ó, cortei um pouco e faço a mesma coisa Vou soltar Eu solto o lado de cá E junto tudo pra ver se funcionou Como é que estão funcionando essas duas partes juntas Eu acho que tá bom Vou soltar tudo agora Pra dar uma olhada geral E uma coisa diferente dos meus últimos cortes É que dessa vez eu tô cortando com o cabelo assim, ó Tudo de lado Porque eu percebi que agora que o cabelo cresceu Esse tá sendo o melhor caimento E esse aqui foi o resultado, meninas Vocês gostaram? Ficou bem legal, né? Esse aqui foi o resultado, né? Cabelo seco Agora eu vou lá lavar Mas esse aqui foi o resultado Ó Espero que vocês tenham gostado E eu volto pra mostrar como ficou o resultado do cabelo Com o cabelo finalizado Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Esse aqui é o cabelo já lavado e finalizado Deixa eu colocar ele todo pra frente aqui Pra mostrar pra vocês Ele agora tá com as camadas bem distribuídas O cacho tá bem definidinho Que também é um benefício de renovar as camadas O cabelo acaba ficando mais leve E lembra que eu falei pra vocês Que eu não queria que o comprimento ficasse ralo? Então é justamente isso Eu consegui distribuir as camadas do meu cabelo De uma maneira que ele ficasse por completo cheio Não que ele ficasse cheio aqui em cima E chegasse aqui embaixo e ficasse bem calinho Então é isso que eu gosto de cortar o cabelo seco Porque você consegue ter essa noção Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouco do meu corte Tomara que tenham aprendido alguma coisa Que você possa usar na sua casa, usar no seu cabelo Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado Avalie o vídeo se você gostou Se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima